É, Kaique, o diabo vai tá vencendo por 61%. Mas quem que é o Sérgio dessa hora? É o diabo? Uai, e eu lá vou saber? Grupo não qualificado. Se o diabo ganhar, o que que dá? Agora que cês vão descobrir. Aprendi a tocar a música inteira, Paulo. Qual? Quer dizer, aprendi a tocar mais 15 músicas. Mais quais? Ó, aprendi a tocar... Lil Nas X, Industrial Baby, Industrial Baby. Cê vai ter que mandar. Mas não é a melhor não, viu? Ela fica feia na escaleta. E nós liga pra isso? Nós não liga pra feia não. Algum dia eu toco. Algum dia é chamado agora. Começa. Nós trabalha sob pressão aqui. Mas eu gosto de falar. Eu não funciono. Bruce Field. É o C? Só sou eu. Ah, tá. É porque eu tinha startado já, se não fosse. Ah, tem que jogar de reina, né? Faz quanto tempo que eu não jogo? Ô time, bom dia, boa tarde, boa noite. Ô time, como é que cês tão? Ih, não saiu não, Kaique. O Pedro desabilitou o bagulho do meu mouse. Não vai falar não, ô time? Ô time, bom? Ôpa, finalmente alguém me respondeu. Ah, mano, sem querer, mano, mano. Tá arrumando o microfone aqui. Ah, só tem ignorante aqui pelo visto no lobby. Acorda, homem! Nossa, agora eu direcionei. Agora ele vai ficar puto comigo. Vamo, time. Tá alguma coisa lá. Essa é a única música que eu tenho confiança. Mentira, o hino do Flamengo também. Ah, então manda. Quero ouvir o hino do Flamengo agora. Flamengo! Ah, eu acho que cê joga pra B, Kaique. Se cê quiser, se cê não quiser, cê é só... Ô, mano, ninguém tá me respondendo mesmo? Vai dar fé da calma aqui nesse jogo? Uai, então. Ixi, não sei como eu vou falar não, pô. Filho, joia, tem que proclamar, tadinha. Proécio, filho, joia. Não adianta, fio! Não adianta! Não adianta, meu irmão! Piadas e humor, hein? E aí, por isso? Ah, Loh, cê chega assim na... Ah, não, Loh, isso não é possível. Eu não sou na sua, na mãe! Ah, isso aí é minha namorada. Nossa, agora que eu vi que eu não forcei. Eu esqueci como é que joga esse jogo. Começando agora. Eu sou ouro 1, né? Tentei pegar o bagulho. Vocês podem jogar mais tudo. Outra live pescando só final de ano? É, acho que vai ter que ser, hein? Fast tank e 1 bomb, esse cara ficou louco da cabeça. Se um cara fala um negócio desse pra mim, eu fico louco da cabeça. Ah, mano, eu... Ah, piquei! Tem 2,5. Tem 2,5, gostei. Entrou já. Já tá bom. Boa noite. Ah, é meio corte. Alguém me explica como uma xerife com um tiro na cabeça não mata de primeira? Dependendo da distância, eu não mate. A distância do céu pra onde os caras abrem ali. Ah, então mata. É, não matou. Eu fiz... Eu dei um tiro e já brotei a faca na mão, porque eu sabia que ia sair na cabeça. Mas deve ter varado. Não foi varado, Buffo, eu tenho certeza. Certeza absoluta. Ele varando umas coisas, ele varando uma abelha. Buffo, eu tava no meio do negócio, eu tava no meio. Ele varando uma abelha, Buffo. Ai, chamou você de burro ainda, mim? Nossa senhora! Eu não posso usar. Ah, eu não posso usar. Eu chamo o Paulo de destruição. Boa, mano. Ah, ele é... Cortando a visão. Ah, tá. Esse é o bom da minha vida, ó. Ele não pode usar nada. Não pode fazer porra não, só aceitar. Ah, mano, eu fiquei indignado com esse tiro agora que eu dei. É que você tinha que ter... Dá pra ver depois. Buffo, eu tava literalmente num... Então, eu sei. Só que esse jogo é feio, pô. Não, ô, Buffo. Não, sério. Não tem como ter varado ali. Não tem, não tem. Tipo... Varou, varou em alguma coisa. Você não sabe. Não tem nada de varar. Mas varou. Para de ser ateu, Buffo. Ele tem que largar esse ateismo dele aí. Ah, menos 120, cara. Que pinadeira, meu Deus. Não, vai começar agora. Agora começa o jogo. Acho que ele tá jogando essa porra dessa faca. Que porra é essa, homem? Homem. Homem. Tô atrasado. Cuidado, céu, atrasado. Ah, que bom. O Chamber só tirou a cara. Eu, Chamber, não falo não, falo não. Porque tá achando o Sasuke do Naruto. Deve ser o Sasuke do Naruto. Deve ser o Sasuke do Naruto. Deve ser o Sasuke do Naruto. Me restam 30 segundos. Sua mãe tá dando boquete aqui. Eee, Sasuke. Os caras só recusaram. Vou jogar o round Essa guerra civil Mas daqui a pouco começa a... Daqui a pouco começa a dar aquele monopólio pros caras E nós gosta disso? Não existe A Disney já fez isso daí e não passou nada Não existe na teoria da seita Illuminati, né? Mas na lei tá lá Ué? Não é aqui, né? Pelo visto Ué, tem 5 robôzinho da Killjoy lá, lol Tá acertei Aqui o Joy tá... Ô, Killjoy construiu o maquinário E mais que vocês vão ver Tá faltando em... Fala no microfone, é ruim, é ruim, é ruim Caralho, para de ser carente, pô Fica quieto, caralho Agora falou, hein, sascão Agora falei mesmo, comi a tabulina da Crotério lá Falou, agora fala, sascão Meu Deus do céu, quanta coisa feia Fica quieto, pô Não, não, sascão Muleque chato, ô caralho É um virjão do caralho mesmo Putz, agora você falou isso aí, pô É, é, Casimio aí Depois vocês vão ver o caralho Eu tô na minha mente O que eu faço agora? Cê tá querendo aquela rolinha, e não sabe pedir Cara, esse cara tá muito bravo mesmo, ele tá realmente puto, isso que é o bom da vida, o cara aqui é muito fácil de jogar E aí gente, você fica bravo com o jogo, não consegue jogar nenhum nem outro Eu falei que é a tua culpa? Eu falei? Não, você não falou nada, foi eu, GG, 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 GG Nossa, o que o cara é o MyJack, porque ele ficou bravo mesmo É, ele ficou bravaço Eu acho que ele te montou de vez Ó a bala ó, pum, vazio Pobre Só atrasado, só defuso Só defuso Opa, eu posso ter alpa, eu posso ter tudo na vida, mas o cara me mostrou Eu já não quero mais nada nessa vida Tem um magete aqui, piranhuda Não pegou Ô Paulo Oi Onde é que você vai me pedir em casamento? Quando nós oficializar Ele se diverte Ele se diversifica Eu se diverte Eu fico diversificado Gente, eu tô... Ah, que desgraçado, apareceu, véi Opa, ele não quer mais falar comigo mesmo, ele deve ter montado o time inteiro, na real Esse é o tal do capeta Vai no 90, boa, boa, boa Tem costas aqui Hum, em cima, em cima Pô, fudeus eu tenho, viu Vou no bombe Boa Homem, até 1,70 é ok Você tá perguntando onde eu tava Bom, eu tô aqui na casa do BBB agora, liberaram o PC pra mim Peraí, peraí, gente Tá cortando a visão Deixa eu falar com o Thiago Leifer, ok Vê se ele libera uma partida de Val Eu soubeu morrer cega, de costas Você falou Thiago Leifer, você tá no BBB19 então Ele se diverte Eu sou diversificado É, não deu certo não Troca não, filho Que que isso, hein O filho meu com o burro chama Flamengo, inclusive Chama nada Eu que pari Mas Vapo eu aceito ser ele Na hora que eu tiro a mira, você aparece, né, o fedafuta Isso, parece aí então Mais naquela volta Como é que faz isso? Paulo, você dá uma sarrada pra frente toda vez que usa o erro? Tô Ah, torrenta tá na caixa Taca a bomba Taca a bomba Vem, 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 vem Vixe Vitoria dos atacantes Vitoria dos atacantes Ixi Vambora, porra Ou, 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 que vida boa Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma